Música 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 Mais um vídeo aqui no Youtube Apresentar a bicicletaria Me dá uma força Me patrocina Olha o cara Olha a bicicletaria Olha o telefone dele Veja a bicicletaria Olha Música E aí Música Olha o cliente aí Olha o cliente aí E aí? Beleza? Opa Olha, quando vocês tiverem uma peça precisando, olha o lugar pra vocês comprarem, mano Piscateira é top, top demais É só encostar, hein? É isso Tudo bem com vocês no YouTube? Então, olha, estou começando a gravar mais um vídeo aí, olha Manda um salve aí, manda um salve aí E aí, salve E aí, Samuel Olha os caras do Willing aí, olha o malta aí, olha Pega 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 da bota, vai gravar aí Pega da bota, vai gravar aí Olha, aí sim, hein Não, dá pra gravar um vídeo pro canal aqui, olha Vai Agora vai dar uns graus agora aí, olha, com os moleque aí, olha E ele aí, olha Vai, pão, vamos dar uns graus e ele aí agora, pão Falou, curte o vídeo aí, é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto